Tá lascada, vamos lá comprar os dados aqui, bora, bora, geral fica aqui, ó. Bora subir em cima dessa casa aqui, atrás, ó. Não, sem eles verem, sem eles verem. Nós ficamos dentro da casa sem eles verem. Aqui atrás, aqui, chega aí, chega aí. Todo mundo pra cá, ó. Ah, é aí mesmo, aí mesmo, é. Aqui não dá, aqui não dá. Não fica aí em cima não, dá pra eles verem, velho. Dá pra eles não verem, não. Tô deitado, tô deitado, tô deitado. Deixa ele vir, deixa ele vir. Mas pode me matar, não pode? Só quando ele chegar aqui, todo mundo dá um susto nele. Olha lá, olha lá, olha lá, vindo lá de bocão. Puxa, eu fui eliminado, bora. Tchau, tchau. Qual foi, mano? Qual foi que tá olhando comer aí, pô? Não pode comer mais nada em par não, mano? Brincadeira. Que noida. Deixa o like no vídeo. Se inscreve no canal. Compartilha com os amigos. Tamo junto. Me segue no Instagram. Vai fazer a escola agora no final. É isso. Fica com o vídeo. E é, tropa. Então é pra mais um vídeo aí. Nós vai jogar aqui agora um CS aqui, ó. Ranqueado aqui, bolado. Nós vai fingir que nossa internet caiu. Vai ficar parado o maior tempão lá. Vamos ver qual vai ser a relação dos caras da sala, né, rapaziada? Que eles vão fazer? Vocês vão vir matar direto? Vocês vão ficar brincando com a gente do nosso lado? A gente não pode matar até eles fazerem 3x0. Depois a gente comprar a mix traçalha eles, tá ligado? A gente vai ter que ganhar esse jogo aí, rapaziada. Vai ser difícil aí. Tu acha que a gente vai conseguir ou não? Comenta aí embaixo aí. Tá mochando embora aqui pro vídeo, rapaziada. Ô, louco. Já achou? Mexe não, droga. Mexe não. Vamos ver o que vai acontecer aí. Eu posso matar uma porrada? Só um, assim, parado? Não, menino. Ele falou que não. Não se mexe não, fião. Fica quieto, homem. A internet caiu. Por que tu é o único? Ô, por que ele é o único que tá sem arma? Oxi. Bota a arma na mão, menino. Ah, tá. Ah, tá. Não entendi. Meio boiola esse cara aí, hein, rapaziada. É, tô achando que... Tem todo jeitinho pra eles terem, mano. É, meio chonga. Vai, Deus, cara. Quem vai... O primeiro a morrer vai ser ele ou o Kiyoshi aqui, ó. Não, vai ser eu, mano. Não, tá no meio aqui. Não, tá no meio aqui. Vamos fazer, vamos fazer a mesma coisa que o Dali. Quem morri primeiro é estífilo. Ah, não. Ah, não, mano. É quem morri primeiro. Ah, agora. Agora é a hora da verdade, mano. Eu lasso ele. Olha, olha. Sai daqui. Aí, ó. Chegou. Ah! Ó, caramba, cara. Ele quer pegar aqui, velho. Dá até morrer. Dá vontade de matar, mano. Olha isso, cara. Não tem mulher mesmo? Tá bom. Mano, 3N já é chifrudo, meu Deus do céu, hein. Eu acho que agora é eu que vai ser o premiado. É, eu fico só no meio. Tô nem aí, não. Vocês têm sorte, mano. Ai, que... Tô lascadão. Ai, meu Deus do céu. Vai dar minha, tiquinha. Tô achando que nós vai acabar perdendo. Pior que agora eles vão vir seco agora, mano. Vai, vai. Sabe que tá inativa a vida... Vamos lá, né? Muito rápido. Eu acho que nós vai tomar a banda do CS depois. Pô, sabe o que a gente faz, mano? O último round? A gente pega a arma e fica parado na base igual, mano. É, é, é. Ai, quando ele vier, vai tomar um susto. É, é. Aí, ó. O premiado, sempre é o corno, né, mano? Ai, eu tô sendo parado aqui, mano. Ai, os caras estão estressados. Estão estressados. Estão com raiva. Aí, esse round aqui depois desse aqui não. Já dá pra comprar alpe de balbão. É que bora pegar balbão e ficar atrás da casa aí. Se os caras vêm de volta, normalmente é dozado. Agora quem vai morrer é... Agora o Igor. Agora o Igor aqui, ó. Agora é eu que tô aqui na ponta. Tá abertão lá, ó. Olha lá. Ai, meu Deus. Ele deu uma cara lá ainda. Deve estar indo tudo pelo meio. Olha lá, olha lá, olha lá. Eita. Ai, vou morrer. Eu não quero morrer. Os caras já sabem. Os caras já sabem. O cara tá até nadando. Tá até nadando. O cara tá felizinho de ganhar estrelas. Agora é felizinho. Será que é a hora do vir, ó? Ih, apá. Bora lá. Tá lascado. Como é que tá isso aqui? Vai ficar balbão agora esperando? Bora, bora. Geral fica aqui, ó. Bora subir em cima dessa casa aqui atrás, ó. Vou comprar até a granada quando eu tô nem aí. Não, sem eles verem. Sem eles verem. Nós ficamos dentro da casa sem eles verem. Aqui atrás aqui. Chega aí, chega aí. Todo mundo pra cá, ó. Ah, é. Aí mesmo, aí mesmo, aí. Aqui, aqui não dá, aqui não dá. Não fica aí em cima, não. Dá pra eles verem, velho. É pra eles não verem, não. Tô deitado, eu tô deitado, tô deitado. Deixa eles virem, deixa eles virem. Mas pode me matar, não pode? Só quando ele chegar aqui, pô. Todo mundo dá um susto nele. Olha lá, olha lá, olha lá. Vindo lá de bocão. Puxa, eu fui eliminado, bordo. Ah, não, não. Vai morrer. Chegou, chegou, chegou. Olha o cara aqui. Tô tomando parada aqui na porta. Alguém caiu. Vamos ganhar esse round pra eu poder jogar no problema. Vai, acaba com ele, tropa. Ó, chegou de dozão aí na sala de você. Doz não, bafo. Pau, mal. Caiu, eu achei. Errou bem mais um. Caiu mais um, caiu outro. Tá aqui na esquerda. Tem só um, tem só um. Tem só um. O Ruxo é de XM8, rapaz. Tava quietinho, tava quietinho na porta. Do nada, caiu que nem contrai. O Gazar, mano. No round que não vai jogar, ele morre eliminado. Tá com o emulador novo? Tô. Esse emulador novo aí tem gente que tá morrendo eliminado. Juruba também tava assim. Cara, ele é muito bom, cara. Eu também, eu tô usando ele, pô. Ele é bonzão demais. Ô, roubaram minha up aí. Daí. Ô, bora todo mundo dizer aqui na direita aqui, ó. Todo mundo, todo mundo aqui na direita. Vem, vem. Direita, direita. É, aí nós... Nós sobe aquele morrão lá, o... O que, ó. Se eu for eliminar de novo, eu vou ficar puto. Ah, não. Tá aqui, tem cara aqui, ó. Tá aí, ó. Jura de lado. Ai! Ai, meu Deus! Dei capa no meio. Tome finalista. Tome finalista. Jumbeu. Jumbeu dois. Tome finalista. Tome finalista. Ai, caraca, a galera me matou, meu Deus do céu. Não perdi, não. Boa! Uma lenda. Tem três, três, três emuladores, eu não vou infalir. Meio infalido, tira. Bora, bora. Tô com quanta... Tô com duas aqui só, meu Deus do céu. Alguém quer alguma coisa? Alguém quer alguma coisa? Me dá um colete, menino. Vai. Comprei. Comprei aqui. Colete, pega um três aí, ó. Me dá pra mim. Bora, bora. Eu tropei um três aqui, ó. Valeu, valeu. Já peguei, já. Tamo junto, cremeu. Esquerda, né? Essa dosada na cara. Cara, mas parece que eu tô com essa roupa aqui. Eu tô voando, homem. Eu tô correndo muito rápido. Você tá muito rápido, você, mano. Tomei um. Olha, os caras tão com medo agora. Tô com medo. Tá dentro da tenda. Ah, meu Deus. Eu tenho aqui na esquerda também. E agora? E agora? Juntam, juntam. Juntam, juntam, juntam. Tem na esquerda e tem o dentro da tenda, mano. Caraca, que tenda? Essa aqui? É a do meio, ó. A do meio. A essência é essa da frente dessa. Essa aqui. É, essa da frente aí. Ah, tá, tá, tá. Ele tava aí. Era a mulherzinha. E tinha um lagarto. Deu boa, a mulherzinha? Caiu, caiu. Aham, caiu a mulherzinha. Boa. Tem outra aqui, tem outra aqui. Mais um aí. Ah, foi. Puta, porra. Outro lá, outro lá. Foi também. Um comigo aqui, ó. Deu na cara dele, vai. Pega ele, pega ele. Todo mundo. Pega o outro. Ai, ó. Eee. Ele estoura. Eu acho que... Eu acho que o Carlos entrou com a tropa do reggae. Tropa do reggae, tá ligado? Ou, ou, o que que nós faz agora? O que que nós faz? Mata o último no soco. Não, calma aí, calma aí. O que que nós vamos fazer? Eu vou fazer uma coisa maneira aqui. Todo mundo, pega a granada. Pega a granada. Pega a granada. Compra a granada. Compra a granada. Nós vai andar todo mundo junto. Quando nós ver o cara. Nós esquenta a granada e tenta matar ele tudo na granada. Beleza? Eu choro. Vambora. Pra onde nós vai? Vamos aqui pela esquerda aqui, ó. T-41. Chega a granada. Ô, revérsia. A granada é revérsia. É granada hoje. A gente não tá... Tá na emoção ali da Alpi, coitado. Eita, me deu tiro. Me deu tiro. Bora, bora, Cafa. Bora aqui, ó. Vai, vai. Bora, 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 bora. Vai, esquentei uma aqui já, ó. Tum. Taquei, taquei. Dei 80 de dano no... Cadê, cadê? Você tá onde? Eita, tá, tá. Eita, tá esquentando também. Vou derrubar um. Vou derrubar um. Vai, derrubar um. Derrubei um. Derrubou? Derrubei um e dei dano no outro. Cadê? Tá aí trancado aqui, ó. Morreu no soco. Morreu no soco. Morreu no soco. Boa. Finalizei. Cuidado, acosta, 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 acosta. O cara ganhando na costa. Caga no soco. Vai, tá aqui, tá aqui comigo. Pega ele, pega ele. Dei capa, dei capa, dei capa. Eita, derrubou, derrubou. Não derrubou, derrubou. Caiu, caiu. Cadê outro, cadê outro? Cadê outro? Taquei pra qualquer lugar, nem sei onde eu hesitar. Aqui, 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 ó. Não soco, não soco, não soco, rapaziada. Ei, todo mundo aqui. Corre, corre. Pulou aqui, pulou aqui. Tá aqui. Tá aí com ele, tá aí com ele. Vai, vai, vai. Fiz o jogo, fui o jogo. Vai, pega ele, pega ele. Ai, eu vou morrer, mano. Eu não quero morrer. Tá só mirando em mim. Pega ele, pega ele. Pega ele. Toma, toma, toma. Ai, eu vou tomar, toma. Pega, pega. Boa. Dá soco, dá soco. Meu Deus, cadê ele? Ai, ai, come no soco, come no soco. Pega, pega, pega. Ai. Morri, morri, ai. Cadê, cadê? Toma. Toma, acertei de novo. Toma, vai. Faltou o carro, faltou o carro. Não posso acertar nenhum. Ah, vou morrer. Tem um daninho. Ai. Que homem. Vai. É morte, manda em morte, manda em morte. Trem louco, tropa. Perderam o Ferrari. Aí, a moral. Coitado dos caras, tropa. Amassamos, morri. Vamos com a vida dos caras, tropa. Faltou o carro, 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 faltou o carro,